Pessoal, pra ver Silêncio virar pra frente, prestar atenção aqui Na aula de hoje nós vamos falar sobre Aristóteles O nosso grego que viveu no período clássico da filosofia grega Foi discípulo de Platão E está ali entre os maiores filósofos da história da humanidade E entre os três maiores filósofos gregos Apesar de que pra um grupo de gregos ele não era considerado negro Porque ele tinha sido estagido Uma cidade que ficava na região da Macedônia A Macedônia que fazia parte do Império Macedônico Que foi dominado por Filipe II e depois por Alexandre o Grande Inclusive Aristóteles foi professor, preceptor de Alexandre o Grande E por conta disso, depois que o Império Macedônico caiu O Alexandre o Grande perde o seu poder, morre Os gregos se voltam contra os macedônicos E aí Aristóteles tem que fugir de Atenas Onde ele tinha fundado a sua escola filosófica Mas voltando aqui ao pensamento de Aristóteles Explique as bases do pensamento lógico e científico segundo Aristóteles O que é a lógica? Vocês sabem o que é a lógica? É algo lógico, faz sentido Que faz sentido, de alguma forma está certo Mas a lógica é principalmente uma ciência Que estuda a forma correta de raciocinar E para raciocinar corretamente segundo Aristóteles É necessário você obedecer e observar três princípios lógicos O primeiro princípio da lógica é o princípio da identidade O princípio da identidade diz que uma coisa é o que ela é Por exemplo, A é igual a... O Alessandro é igual a Alessandro? Sim, o senhor não é o Alessandro Esse é o primeiro princípio da lógica, o princípio de identidade O segundo princípio da lógica é o princípio de não contradição Se A é igual a A, A não pode ser igual a B Se o Alessandro é igual ao Alessandro O Alessandro não pode ser igual ao Edir O professor, o que é o princípio da 8? Na 8? Diferencia imanente e transcendente em Platão e Aristóteles O terceiro princípio da lógica é o princípio do terceiro excluído Então, no princípio do terceiro excluído Se A é igual a A, A não é igual a B, que é a segunda possibilidade E A não pode ser A e não A ao mesmo tempo Se o Alessandro é igual ao Alessandro, o Alessandro não pode ser igual ao Edir E o Alessandro não pode ser e não ser o Alessandro ao mesmo tempo Ou ele é o Alessandro, ou ele não? Não tem como ele ser e não ser o Alessandro ao mesmo tempo O Alessandro é o terceiro e é o terceiro Esses princípios lógicos a gente usa de forma inconsciente na nossa vida, diariamente E às vezes a gente também não os usa Porque a gente não percebe que a gente está defendendo coisas contraditórias Por exemplo, vamos pegar um tema polêmico A gente vê como é difícil você ter lógica e não entrar em contradição Então, polêmico, as drogas Se a favor ou contra a legalização das drogas? Como é que é a diferença entre uma droga e outra? Para que você seja a favor de algumas e contra outras Inclusive tem as drogas que são autorizadas A área medicina não adianta É o remédio É o remédio Qual? A gente não faz bem 100% A carnaz, pessoal, é o remédio É o remédio que vizia O mato é o remédio É o remédio para algumas situações E o crack não é remédio O crack não é remédio Mas você já deu o crack para o seu cabelo e o remédio não? Não Já deu o cabelo e o remédio Você precisa tomar um tiro para o seu cabelo Todas as drogas têm algum nível de nocividade O crack é o pior Tem drogas piores atualmente no mundo Não sei se já viram o vídeo que está rolando na internet Lá nos Estados Unidos A galera que fica Você vê se não passa assim na rua Ou está lá com os pessoal Mas você já chegou a ter esse papel assim Você pode inscrição na boca É o papel do LSD O LSD É o papel do LSD As drogas sintéticas quase todas são mortas Tem que ter a bola Tem o que ter internacional Tem a vinda Então Para você ser a favor ou contra Você tem que usar a lógica E a lógica que você vai usar tem que ser consistente Porque você é a favor de umas e não de outras Se uma tem que ser proibida Porque não todas devem ser proibidas Inclusive o álcool e o cigarro Quando você vai comprar As lojas a gente precisa só as que vêm da farmácia O álcool não é necessário E o cigarro também não é necessário E são drogas liberadas Mas quase tão nocivas Quanto qualquer outra droga Ou com a droga Que você está citando aí como o mais agressivo do cráculo O álcool mata muito mais do que o cráculo do nosso país O álcool mata muito mais do que o cráculo do cráculo do nosso país Mata com violência doméstica Mata com violência doméstica O que altera o seu estado de consciência é considerado droga. O que altera o seu estado de consciência? O celular é uma droga. O celular causa dependência. Todo respeito ao seu estado de consciência. O senhor já usa? É, já usou. O senhor não usa. O que você usa? O que você usa? Cigar. Você não paga lá no Sebastião? Já botava um pouquinho na tona de milho assim, não é? Sim. Hoje eu pintava. Hoje eu pintava. Hoje eu pintava. A André fuma lá no Brasil. A André fuma também. Lá na André. Vai? Lá no... A André é melhor não. O professor, mas você tava com uma mãozinha e era? Tava com um cigarro. O moleque chegou lá no Tony. O Tony. Aluno do Scott. Começou a me xingar de lá. Para que eu não ouvi. É certo? Foi, tá bom, Pedro. Eu vi, deu um lugar. Será que eu vi quem era? Porque quando eu fui, eu peguei a tua diretora e fui suspenso. É certo? Isso é isso. A escola lá tem um redorzinho. A escola. Olha as pessoas que vão pra lá. O que mais? Aqui? A gente vai pra cá, né? Lá no nosso março. Lá no nosso março. Lá no meu março. Então, mas, voltando aqui. Em qualquer posição que você vá defender na sua vida, você tem que usar a lógica. Pra não entrar em contradição. Não. E assim, aquilo que você defende, não ter consistência. Porque... A questão das drogas, do corpo, qualquer posição, das armas. Qualquer coisa que você for defender na vida, você deve obedecer o princípio da identidade. Da não contradição, não tem como você defender aquilo e defender a outra possibilidade. Como das drogas, né? Você tem que ter uma coerência e uma coesão dentro do seu associo. Pra quê? Isso. Aquilo que você vai defender tem a consistência. Só um bote de pernambulizante. Não dá por isso não. Não dá por isso não. Ah, não dá por isso não. Não dá por isso não. Não dá por isso não. Como é que você conseguiu crescer assim, mesmo que você me abelido? Na verdade, eu engordei pra caralho, né? Tô dizendo assim, mais peitoral. É? Você tem muito peito. Você é mó quebrido. Na verdade, eu, quando eu tinha uns 17, 18 anos de idade, eu pesava uns 70 quilos. De gordura ou de massa? De gordura ou de massa? De gordura ou de massa? De magreza. Ah, magreza, né? Já só. Pó. Sabe? Ele jogava futebol na época. Aí eu fui pro seminário. Estava separado. E aí, eu engordei 25 quilos. Cheguei a 95 quilos. Mais de gordura. Por que eu não fazia intimidade nisso? Então eu morro. Será que eles patos de massa? Puxado. Puxado. Aí, emagreci dos 95 quilos 80 lá dentro. Aí, só com treino. Eu consegui tomar definta boa. Agora eu peço no aumento. Vou ter que pesar quase o que eu pesava antes. Mas engordei também. Eu não consigo definir na mesma. Com comida natural. Nunca tomei nem mais proteína. Nem creatina. Não. Vim quanto que eu peço. Não. Professor, pode sair. Não pode sair depois do recrito. Ah, não, professor. A garrafa esvaziou. Não. Então, como ficaram conhecidos os discípulos de Aristóteles? Ficaram conhecidos como peripatéticos. Peripatéticos significa aqueles que filosofavam o dano. O Aristóteles tinha uma escola filosófica chamada Liceu. Ficava num antigo templo dedicado ao deus grego Apolo, que é o deus da razão, da ordem. Segundo a mitologia grega, Apolo era quem puxava a carruagem do sol no céu durante o dia. Então, era lá que era a escola de Aristóteles. Mas era uma escola com salas fechadas. Era uma escola com jardins. Onde eles filosofavam andando. Peripatéticos quer dizer justamente isso. Aqueles que filosofavam guaciando, dando um rolê pelos jardins do Liceu. Então, era assim que eles eram conhecidos. Eles ficavam dando volta nos pátios do Liceu, que era a escola de Aristóteles. Então, era uma forma diferente de estudar. Quando os alunos ficavam sentados ali, tendo que observar e prestar atenção para acertar a forma de uma deles. Andavam, caminhando, iam trocando ideia e filosofando. Qual que é o princípio do conhecimento, segundo Aristóteles? Inclusive, vai ser uma das bases do pensamento científico. Todo conhecimento começa com a sensação, os sentidos. Para Aristóteles, não há nada no nosso intelecto que não tenha medo de chegar, se não por meio dos sentidos. Então, os cinco sentidos é o princípio e a origem de todo conhecimento. E, no sentido, nós vamos ao conceito, conceito que é universal. Então, eu vejo uma mesa com os meus sentidos. Chega o conhecimento de uma mesa, vejo outra, vejo outra, vejo outra. Depois de ver um monte de mesa, eu formo um conceito de mesa. Aí, sempre que eu vejo uma mesa, eu consigo distinguir e saber aquela mesa. Por quê? Porque antes eu aprendi, através dos sentidos, o que é uma mesa. Vendo mesas. Então, esse é o princípio do conhecimento, segundo Aristóteles. Diferencia o método indutivo do método dedutivo, segundo Aristóteles. A indução é um método de conhecimento que vai do particular para o geral. Então, por exemplo, eu analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o alumínio, percebi que o alumínio conduz energia elétrica. Analisei o ácido, percebi que o ácido conduz energia elétrica Então eu fiz várias análises particulares Eu posso chegar a uma conclusão geral dessas análises Qual a conclusão que eu posso chegar? Que metal conduz energia elétrica Metais conduz energia elétrica Isso é indução A indução é quando você vai de experiências particulares Até chegar a uma conclusão geral Vou pegar outro exemplo Eu analisei um japonês, percebi que o japonês tem Outro japonês Outro japonês Aí chega a uma conclusão Todo japonês tem Aí vou analisar Um africano Analisei um africano, percebi que ele tem Outro japonês Mais outro africano Eu cheguei a uma conclusão Todo africano tem A dedução é o processo Inger-se Na dedução você vai no geral Para o particular O exemplo de Dedução Todo ser humano é mortal Vocês concordam com essa afirmação? Todo mundo que tentou provar o contrário Foi eu, né? É verdade Tem alguns seres humanos aí Que estão quase Derrubando a tese de ser humano é mortal Vamos fazer agora essa no planeta aí, né? Ana Maria Braga Quem mais? Silvio Santos Nossa Galera, é que está quase deslubando a tese Porque o ser humano é mortal, né? Não Não A gente vai saber como eu, né? A gente é a minha Essa aí Nada é para os dinossauros, né? Todo ser humano é mortal Sócrates é o ser humano Logo, Sócrates é E o mortal Isso é a lógica Tradutivo Então De uma concepção geral Eu cheguei Em um caso particular Todo ser humano é mortal Que é geral Eu cheguei ao particular Sócrates Ele é ser humano Logo, ele é mortal Então, ele é um indivíduo particular Eu posso fazer isso também Com Outro exemplo Todos os metais Contruzem energia elétrica O ferro é o metal Logo, o ferro Todos os japoneses têm O Tanaka é o japonês Logo, o Tanaka tem Todos os africanos têm O Megéba é um africano Logo, o Megéba tem Pija grande Então, a debução Indução vai do geral Particular Indução vai do particular Para o Geral Essa é a diferença Entre indução e Redução São formas de raciocínio Também da lógica Estratégica São os métodos de conhecimento As formas de conhecer Que a gente usa A indução A indução vai do particular Para o geral A indução do geral Para o particular Indutivo e dedutivo Explica o essencialismo De Aristóteles Para Aristóteles A essência Determina a existência Todos nós nascemos Com essência E a nossa vida Deve ser conforme A nossa essência Ou seja, a nossa existência É conforme A nossa essência Para o essencialismo Para o essencialismo Por exemplo Se você nasceu Homem Você tem que viver Com homem É verdade Você nasceu Com uma essência Sua existência Tem que ser conforme A sua essência Como diz O Levi Fidelix Ou ele dizia Não se acha que ele morreu? Ele falou o seguinte Órgão escretor Não reproduz Portanto Eu estou falando Que aí tem Tem claro Teorias diferentes A teoria de Aristóteles Ela é usada Pelos conservadores Que homem Nasceu Homem Tem que ser homem Isso aí Professor É isso aí Já para outra galera Não é a essência Que determina a existência É a existência Que determina a essência São as nossas escolhas Que é uma Determinar quem nós Somos Não é porque eu nasci Filho de caminhoneiro Que eu tenho que ser Ah não É verdade Sim é certo Só que de Não existe uma essência Por exemplo Um órgão escretor Que seria O ânus O ânus É um órgão escretor É um órgão escretor Para os homens É o órgão o que? É órgão Ah é Faí que eu lentei É um órgão carente Os homens tem medo Que fazer o exame de toque Ah É louco E é o exame pra ver se você tem câncer de próstata, porque quando enfia o dedo lá, o rapaz vai ser os caroretes. Com quantos anos faz? Quarenta. Você já fez, né? Isso ficou com medo de gostar, né? Professor, o que você faz com o seu corpo é uma escolha sua. Professor, mas quantos anos você tem? Não existe uma essência determinada. Então, quem nasce homem não pode virar patro. Eu patro, não pode casar, não pode manter as suas sexuais. Não? Quando você tem que espalha tá aberto? Quanto anos você tem? Quarenta mil. Uhul! Vamos pensar assim. A mulher pode virar frio. Perceba que eu coloco as boas igualzinho, mas faço as boas desse que eu percebo algo estranho. Se alguém posta minhas boas, você pode... Professor, quando você for fazer, eu coloco as boas, mas faço as boas, mas faço as boas. E aí, eu não fiz o exame de próstata. O que eu preciso fazer? Você não fez, não? Ainda não. Mas vamos lá. Quando pega? A mulher, por exemplo, nasceu com a essência de mulher, que é perú, portanto, ela deve ser irmã? Não. Não funciona. Não é a essência que determina a existência? Eles falam... Eles falam... Vai ter que ir a causa da essência de mulher. É melhor. Não. Por quê? Aí que está a questão. Quando você é um essencialista, você diz que a essência já nasce da pessoa e ela tem que ver conforme a sua essência. Então, o homem só pode ser homem com uma mulher, e esse homem só pode ser homem com uma mulher, ele tem que viver conforme a sua natureza, ele tem que casar e ter filhos. Mas se alguém escolhe ele não casar e não ter filhos, vai contra a essência da natureza do sujeito. Porque a essência aqui seria a natureza, né? No fim, não. A mesma coisa é com a mulher. Se a mulher nasceu, mulher, portanto, ela tem outra, e a função dela é ser mãe. Porque essa é a essência da mulher. A essência da mulher é ser mãe. Então a mulher não pode escolher não ter filhos. Aí é muito complicado de escolher. Hã? Não, 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 não. Por isso que os existencialistas, ao contrário dos essencialistas, vão dizer que são as nossas escolhas que definem quem nós somos. Você não nasce como a natureza ou a essência que vai determinar quem você deve ser. Você é aquilo que você escolher? São as suas escolhas que vão determinar quem você é. E não a natureza ou a essência prévia. Então esse é o essencialismo de Aristóteles. Todo ser tem uma essência, tem uma natureza. E ele deve viver conforme a sua essência e a sua natureza. O leal, por exemplo, ele tem uma natureza, uma essência carnívoro. Portanto, o leal deve comer. Aí entra outro B.O. O ser humano. O ser humano não é carnívoro. Por natureza. A nossa arcada dentária não é propícia para comer carne em nosso estômago. Por isso que a gente precisa comer ela assada. Crua nós não conseguimos comer. E quando come, ela precisa entrar num processo de cutrefação do seu organismo. E você fica voltando da carne em um temão. Por quê? Ela demora a fazer digestão. Porque não é próprio para o seu organismo. Então isso também é contra a natureza. Então nós não deveríamos comer carne. Porque é contra a natureza. Não sei.